Eu, Jefferson, de livre e espontânea vontade, quero me unir a você, Luana, em aliança diante de Deus, pelo santo laço do matrimônio. Declaro publicamente que te amo e que recebo você como minha esposa. Prometo te amar, respeitar, ser fiel e te honrar como marido. Que Deus guarde o meu coração da infidelidade e de pecar traindo a sua confiança e o seu amor. Quero construir junto com você uma família e estar ao seu lado todos os dias e minha vida. Até que a morte nos separe. E para isso, empenho a minha honra. Eu, Luana, de livre e espontânea vontade, quero me unir a você, Jefferson, em aliança diante de Deus, pelo santo laço do matrimônio. Declaro publicamente que te amo e que recebo você como meu marido. Prometo te amar, respeitar, ser fiel e te honrar como esposa. Que Deus guarde o meu coração da infidelidade, de pecar traindo a sua confiança e o seu amor. Quero construir junto com você uma família e estar ao teu lado todos os dias da minha vida. Até que a morte nos separe. E para isso, empenho a minha honra. Quero construir junto com você uma família e estar ao teu lado todos os dias da minha vida. E para isso, empenho a 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 minha vida. E para a minha vida. E para a minha vida. E para a minha vida. Amém. 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 Amém.